Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas duas leituras do mês de abril de 2019. Esse mês de abril foi o que eu menos li esse ano e eu ia deixar pra fazer o vídeo de leitura junto com o mês de maio. Só que agora no mês de maio eu já li três livros e ainda estamos na metade do mês. Então eu ainda posso ler mais um ou dois, então eu acho que o vídeo vai ficar ainda muito maior no mês que vem. Então decidi vir aqui e falar sobre esses dois livros aqui. Antes de começar a falar sobre eles, já deixo um aviso que aqui na descrição vai ter o link pra você comprar esses dois livros e estar ajudando o canal a continuar crescendo e a gente continuar produzindo conteúdo. E o último aviso é que se você quiser apenas ouvir sobre uma dessas duas histórias aqui, você pode vir aqui na descrição e clicar no numerozinho que vai ter do lado do nome do livro. E quando você clicar nesse número, que na verdade é o minuto do vídeo, ele vai pular diretamente pra o momento do vídeo em que eu começo a falar sobre esse livro. O primeiro livro do mês foi A Passei de Selenciosa, que é um livro do Viby, que eu li no iniciozinho do mês, que foi quando chegou e ele foi lançado oficialmente no finalzinho de abril. O Viby é na maioria das vezes uma prova antecipada de algum livro que ainda não lançou, mas que a Editora Record, o Grupo Editorial Record, tá muito ansioso e eles apostam muito nessa edição. Então eles mandam pra algumas pessoas pra gente ler e depois vir aqui, lógico, falar pra vocês o que a gente achou pra ir ajudando e aumentando esse hype do livro. Esse livro aqui, ele tem muita cara desses que quando todo mundo terminar de ler, vai querer, sabe, achar alguém pra comentar e ficar falando sobre historias e comentar sobre o que achou. É um desses livros que você fica muito intrigado ao longo da leitura e com o final principalmente. A história desse livro é de uma mulher que ela tá em silêncio há mais de seis anos, no caso há seis anos, ela não abre a boca pra falar. Tudo começou quando ela foi encontrada ao lado do marido dela que tinha acabado de levar um tiro na cabeça. E, ao que tudo indica, ela foi a pessoa que deu o tiro nele. E depois de então, ela não fala nada. E ela não fala nada nem pra se proteger e nem pra se confessar do que fez, né? Então, é muito esquisito essa história e tudo ainda começa a ficar mais esquisito ainda quando a gente descobre que um cara, que é o novo psiquiatra dela, ele tá começando a investigar mais sobre a vida dela, ele vai descobrindo algumas coisas, algumas coisas do passado, e o livro fica alternando entre o presente, que é ele interrogando ela, e o passado com alguns flashbacks que vão mostrando o que de fato tava acontecendo antes desse acidente acontecer. E o livro acontece de uma maneira muito grandiosa porque você conhece pouquíssima coisa da história e quando você vai ver, tem muita gente, tem muita situação envolvida. Enfim, eu não posso comentar também muito porque, né? Spoiler. O desenvolvimento da protagonista também é muito legal porque você descobre algumas coisas sobre alguns problemas que ela teve, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, e que você começa a se questionar sobre o que realmente tinha acontecido, o que não tinha acontecido, enfim. Não vou comentar mais sobre esse livro, então se você quiser saber mais, tem crítica no site. E lógico, se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. E o segundo livro que temos para comentar é Cidade das Almas Perdidas, da Cassandra Clare. Eu acho que eu falei um pouco errado esse título. Esse daqui é o quinto volume da série Instrumentos Mortais, que foi a primeira que originou todo esse universo da Cassandra Clare. Eu ainda não consegui terminar, eu espero conseguir fazer isso esse ano. Eu tô nesse ano em duas metas, que é terminar Instrumentos Mortais e terminar Harry Potter. Tô quase terminando os dois. Eu tô fazendo a leitura de Instrumentos Mortais intercalando com as Peças Infernais. Algumas pessoas já tinham me comentado isso, de que era uma maneira mais legal, assim, mais imersiva de se ler. E eu acabei aceitando. Então, o próximo livro que eu vou ler é o último volume de Peças Infernais, e depois eu vou para o último de Instrumentos Mortais. Mas, de fato, o que eu achei disso aqui? Eu sou muito suspeito para falar sobre Instrumentos Mortais, porque eu literalmente amo o universo do Shadowhunters. Eu já li aquele livro de contos do Simon, que se passa depois de Instrumentos Mortais. Então, assim, eu já sei de tudo o que vai acontecer. Mas, mesmo assim, eu consigo me surpreender com esse desenvolvimento da Cassandra Clare. Porque, de fato, eu sei quem vai morrer, de fato, eu sei quem vai sobreviver. Os grandes plots do que vão acontecer no final, até porque, antes mesmo de ler o livro do Simon, eu também já tinha levado vários spoilers, porque, gente, essa série aqui é muito antiga. E, mesmo assim, eu consegui me surpreender lendo esse livro. Porque algumas coisas aconteceram no desenvolvimento dessa história que eu não fazia ideia de que iria, de fato, acontecer. Basicamente, a história de Instrumentos Mortais, de um modo geral, é sobre a Clary, que ela descobre que ela é uma Shadowhunter, ou caçadora de sombras. E ela tem que, basicamente, entrar nesse universo depois que a mãe dela some. E, nisso, ela descobre que existe muito mais coisa do que apenas Shadowhunters e demônios. Existem os feiticeiros, os anjos, as fadas, vampiros e lobisomens. Então, assim, é muita coisa, é muito doido, mas é muito legal, porque eu adoro esse universo, assim, mágico, de feitiço. E, principalmente, o Magnus. Eu amo o Magnus de todo o meu coração. Ele é o melhor personagem de tudo isso daqui. E, inclusive, eu tô muito ansioso pra trilogia nova que vai lançar aqui no Brasil no próximo semestre, que é uma trilogia do Alec e do Magnus, que vai ser a melhor coisa que o Canto da Clare já possa ter criado na vida dela. No caso, eu nem li e já tô com essa mega expectativa. E, falando de uma maneira sem tentar dar muito spoiler, nesse quinto volume, as coisas já foram muito grandes, já rolou uma mega guerra no terceiro livro. E esse daqui tá sendo desenvolvimento pra uma possível segunda guerra. Possível ou não? Vai rolar uma segunda guerra. E esse daqui é o desenvolvimento pra segunda e última guerra dessa série. Eu ia falar trilogia, mas não é trilogia. O desenvolvimento disso é muito bom. A Cassandra, ela é maravilhosa porque ela conseguiu envolver tanto os lados dos Shadowhunters quanto os outros seres mágicos que existem. E todo mundo no final se junta pra iniciar a grande coisa que vai ser o sexto livro, que eu espero não me arrepender de ter lido todos esses cinco livros, porque eu gostei muito disso tudo até agora. O quarto livro, pra mim, foi o livro que eu menos gostei, mas eu espero que o sexto livro venha pra me surpreender e eu estou muito ansioso. Então, basicamente é isso. Esse vídeo vai ser bem mais curto do que os outros livros de leitura. São apenas esses dois livros aqui. De qualquer forma, eu vou deixar o link pra você comprar esses dois livros aqui na descrição que você vai estar ajudando no Estante Quadrada. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!